Gente, então, hoje eu decidi gravar tudo o que eu vou fazer Tipo assim, vou mostrar tudo o que eu vou fazer hoje pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E antes de tudo, eu já peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal E se eu ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou vir com mais Com certeza eu vou trazer mais, mostrando o meu dia, a minha correria, enfim Eu fiz umas anotações aqui de tudo o que eu vou estar fazendo hoje E não é pouca coisa não, meu É muita coisa que eu vou estar fazendo hoje Sempre quando eu tenho que começar a arrumar a casa Eu tenho que começar pelo quarto, que é arrumando a cama Eu vejo que a cama estando arrumada, eu tomo coragem de arrumar todo o resto Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso Mas enfim, gente, bora lá Tá parecendo que eu tô animada, mas Antônia, eu tô preguiça mesmo Mas enfim, vamos embora Tchau, tchau 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 Então, amores, acabei de lavar a louça, dei uma geral na pia também Só que eu não gosto de enxugar a louça, sou muito sincera nisso Então eu deixo secar por ele mesmo, então enquanto vai secando, eu vou passar pano E eu não uso desinfetante, tá? Eu uso esse sabão aqui, que eu uso pra lavar roupa Porque é bem cheiroso E eu vejo que limpa o chão Topzinho, sabe? E eu uso água morna Então eu já pego diretamente do chuveiro a água morna E coloco esse troço ali Agora eu vou passar pano E vocês vão acompanhar tudo Então meus amores, acabei de passar pano Deixei a louça secando Ainda vou guardar Mas eu não sei se eu vou mostrar essa parte pra vocês Porque eu tenho outras coisas pra mostrar Que agora é a parte de organização do meu trabalho Então eu preciso preparar cartelas Deixa eu ver aqui Calma aí Aí agora eu vou separar cartelas Mas antes de começar a separar as cartelas Que são as cartelas que eu vou começar a trabalhar Segunda-feira, dia 4 Então eu vou primeiro tirar essa baguncinha daqui Tem umas cartelas prontas Que eu tinha finalizado antes de eu pegar férias Que tenho que tirar foto pra mim poder colocar no catálogo lá do Do WhatsApp, tá? Então esse daqui eu vou primeiro tirar umas fotos Mas primeiro eu vou tirar essa bagunça aqui primeiro Isso aqui eu não vou precisar As coisas que eu não vou precisar Eu vou estar guardando em outro lugar Porque não adianta eu estar guardando muita coisa aqui Porque não vai caber Eu vou fazer isso aqui Isso daqui é o que eu vou usar pra preparar as cartelas Filhas únicas Então eu vou deixar aqui mesmo Isso aqui eu vou guardar aqui embaixo Depois eu vou dar uma organizada aqui Mas eu não vou mostrar pra vocês não Porque é só tirar as coisas e colocar no lugar certo e pronto Isso daqui eu vou jogar ali Porque eu vou procurar um canto pra colocar Isso daqui são os cartões novos que eu vou estar usando Quando eu voltar a trabalhar Então eu vou estar colocando Vou mudar bem facinho Eita gente, tá com tudo E vou colocar dentro de algum lugar aqui Pra mim poder saber onde é que tá depois Isso aqui eu vou colocar aqui Vou tirar essas cartelas daqui também Vou aumentar o embalo Tudo aqui Isso aqui Acho que tá tudo certo aqui Pronto Isso daqui é do tripé que eu fiz Então eu vou colocar aqui Porque geralmente eu uso isso Isso daqui Eu vou pôr aqui embaixo Meu caderno Que é o caderno que eu vou estar organizando Aqui tá minhas anotações da parceria Das parcerias E também vai ser um caderno que eu vou anotar todos os meus ganhos Eu vou estar anotando tudo também aqui Eu vou colocar aqui por enquanto Aqui embaixo E isso daqui fica aqui mesmo Aqui em cima Só que como eu vou usar mesmo Então eu vou estar tirando Pronto Aí eu vou tirar agora a foto desses modelos Que eu preciso postar num catálogo do WhatsApp Aí eu volto já já Dois mil anos depois Então meus amores Acabei de tirar as fotos Por isso que tá essa bagunça aqui Aí agora eu vou guardar E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu guardo Eu não finalizo com base Eu só deixo pra finalizar com base Quando eu fecho o negócio com a cliente Aí a cliente efetua o pagamento Eu separo a encomenda dela E daí eu começo a finalizar Por quê? Porque assim o adesivo vai chegar novos Ou seja, fabricado há pouco tempo Mesmo que eles estão desenhados Mas eles estão bem guardadinhos Eu vou mostrar pra vocês Eu guardo dentro desses Dessa embalagem E cabe bastante cartelas Dessas pequenininhas Cabe 20 Se eu não me engano Só que essa aqui é filha única Essa aqui é filha única Então eu vou botar aqui Eu vou separar aqui as filhas únicas Porque eu separo dessa forma Então eu vou separar todas elas aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra guardar elas Eu guardo elas todas assim Bonitinhas Deve caber umas 20 cartelinhas Dessas pequenas Nesse saquinho Nessas embalagens Eu vou colocando assim Todas bonitinhas Aí eu só finalizo com a base Quando a cliente Ela escolhe os modelos E efetua o pagamento Aí eu vou lá Separo Aí eu vou lá Separo todas as cartelas Que ela escolheu E finalizo com base Porque assim o adesivo Chega novinhos pra ela Eu vou colocando assim Aí eu venho E faço isso Aí fica guardadinho Aí fica guardadinho Agora eu vou guardar as cartelas Casadinho Só tá desenhado Ainda não tá finalizado Aí eu guardo aqui Todas bonitinhas Então pra você ser uma adesivete Organizada Eu vou mostrar a forma que eu faço Que dá super certo pra mim E eu tenho certeza Que vai dar certo pra você também Eu separei aqui duas Na verdade vai ser Três tipos de unidades Que eu vou estar trabalhando Durante a semana Então eu peguei A unidade de seis Unidade de quatro E filha única Tá E eu vou estar separando aqui Cem cartelas de seis Tá Eu vou separar Cinquenta cartelas de filha única E cinquenta cartelas de casadinha Tá Agora eu vou colocar A fita A fita dupla face Em todas elas Aqui Tá É um processo um pouquinho Trabalhoso E demorado Depois de dois mil anos Consegui colocar as fitas Em todas Eu só não coloquei Em cinquenta cartelas De seis Porque essas cartelas Aqui são apropriadas Pra fazer o adesivo Diretamente no cartão E como eu vou fazer Modelinhos Topsíssimo Sem precisar Usar a folha cartão Então não vou precisar Usar a pasta L Nessas cartelas aqui Então já vou passar A base fusca direto Nessas outras aqui Eu vou estar Preparando Com a pasta L Que já está aqui Tá E vamos lá Então amores Agora eu vou finalizar Todas essas cartelas aqui Com a base fusca Vou estar preparando Todas elas E tem que usar Máscara Máscara Eu acabei de passar A base Nas cartelas De preparar tudo E aí eu vou esperar Secar E cortar Então essa parte Eu não vou mostrar Não porque o vídeo Já está longo Esse vlog Já está longo E se eu ver Que vocês gostaram Desse vlog Eu posso vir com mais E mostrar mais Pra vocês Tá bom Então deixa seu like Comenta aqui embaixo Se vocês querem mais E compartilha Pra estar me ajudando Tá bom Beijinhos Tchau 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 Tchau